Atos 16, 33 Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas dele Em seguida, ele e todos os seus foram batizados Então a gente acaba de ler aqui que o carcereiro está lavando as feridas nas costas de Paulo Então o mesmo homem que havia feito as feridas está lavando agora as feridas com carinho Você não entendeu errado Aquele mesmo homem que estava lavando as feridas de Paulo havia machucado Aquele homem que havia tratado Paulo com desprezo e ódio E só Paulo pode nos dizer se a maior dor veio das pancadas ou do ódio que aquele homem carregava dentro de si Mas agora não importa mais, ele lava o agredido porque está arrependido Mas ele não se arrependeu sozinho Foi a reação de Paulo que levou aquele homem ao arrependimento Aquele carcereiro já havia ferido muitos outros Mas ele nunca tinha visto alguém que ele feriu cantando ou orando E ele viu isso em Paulo A forma cristã de Paulo lidar com as feridas mexeram com aquele carcereiro Precisamos viver de um jeito capaz de transformar agressores em pessoas piedosas E um bom momento para isso é quando nós mesmos somos feridos Como você tem reagido quando é ferido? O que os agressores enxergam em você? Pense nisso Pense nisso Pense nisso Tchau.